E estas são as manianitas Maria Paula fez aniversário bonitinha, mais um aninho de vida E rolou uma surpresinha, cantaram parabéns pra ela lá em Guadalajara Teve surpresa no telão, eu comecei a assistir e falei Não, deixa eu assistir isso aqui e reagir junto com o pessoal Porque foi a coisa mais linda do mundo, foi a coisa mais fofa Aí são dois vídeos, vamos ver junto? Vamos ver juntinho? Então começar aqui, ó, pelo vídeo que a Maria chama ela até o palco E mostra no telão ali umas imagens da coisa mais linda, vamos ver E a Maria Paula tem uma coisa, né, que ela te olha e meio que te julga Ela é diferente do Emi e do Manu Que são uns, né, super ali pulando a Maria Paula, não Ela olhou pra você aqui, ó, dando aquela julgadinha É a Sagitariana, né? E essa menina tá ficando linda Também não tem como ficar feia, né? Aliás, nenhum filho dos RBD tem como ficar feio O Paco é bonitão Maria A guinada na vida da Dulce, né? Tá aqui, engravidou Foi difícil ali, foi muito complicado A gestação dela, né? Ela teve depressão e blá 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 Foi muito complicado Mas enfim, teve a nenê RBD Tá só numa crescente de novo Aí, executa aí Eu não sei como o Gustavo não tá chorando, hein? Acho que ela já viu várias vezes Maria já deve ter visto várias vezes Porque eu, menina A Paula não tá entendendo nada Obrigado aí, galera Obrigado aí, galera Já reparou? Que elas duas são a Alma Rei e a Roberta Pardo A Dulce, super ali carinhosa Que é a mãe famosa, artista, não sei o quê E a Maria Paula é a Roberta Que é meio na dela ali Mais rebeldinha Não liga muito ali pro que os outros tão falando Uma carinha de debochada Tão pequenininha assim É a Alma e a Roberta Só vê se vai seguir os passos da mãe, né? Imagina, ela cresce Entra pra uma banda e fica famosa É, gata É um dos momentos mais difíceis Para a humanidade E para, obviamente, personalmente Estar embarazada, a dia a luz A esta moça A esta guerrera que me ensinou a não parar É, gata É, gata É, gata Ai, meu Deus E senão eles não poderiam estar aqui Graças Cansei Cansei Cansei, mãe Eu, hein E você vê, né? Que as crianças já crescem ali No meio da fama No meio de tudo Já nem Boa Fez aqui Olá, milhas de fãs Vamos, papai Vamos, papai E não chora É isso Porque outra criança ali no palco Tá assustadíssima Esses RBBs aqui Já cresceram no meio da fama No meio do auge aqui ainda do RBD, né? No segundo auge do RBD Tô já super normalizando aqui, ó Tá ótimo, mamãe Brincada, chora não Chora não, coleguinha Papai? Ô papai, então Bom show aí Viu, mamãe? Tamo lá ainda E é isso Vamos ver agora Tem mais um vídeo Que é dos RBDs cantando Não vai ver agora Vamos ver agora Vamos ver Bom dia E aí Bom dia É isso É o momento mais hermoso Que nós vamos levar para sempre Nós vamos muito chegar Vamos ver E ela gosta dos gays, ó, ela dá beijo nos gays. Que amorzinho. Que siga essa união, né? Do RBD, assim, depois de tudo terminar. Ai, que fofos. Que a gente possa ver no futuro ali. E Ana aí no aniversário de 15 anos da Maria Paula. Todos os outros RBDs no aniversário do Manu, do Emy, da Lia. Que a gente possa ver, sei lá, o Christian casado. Sei lá, Ivana, que a gente consiga ver eles mais pra frente todos juntos ali. Significa essa amizade que é tão bonito ver eles aqui de novo, né? Dá pra ver que tá muito saudável essa relação de todos eles. Foi a coisa mais linda do mundo. Olha aí, um momento pra marcar no México. Porque algumas coisinhas estão aí marcando mesmo, né? A gente falou do Brasil até num vídeo anterior. Aconteceu tanta coisa aqui no Brasil. Que tava fazendo um documentário pra cada dia. E aí, isso com certeza vai... Eu não sei, né? Mas com certeza, joguei pra cima aqui. Que acredito que estará, com certeza. Acredito que estará no documentário do RBD. E vai ficar eternizado aí. Muito fofo, né? Que fofinha! É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Esta sou a Armanha... Tchau, tchau. 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 Tchau.